E com do nascimento de vinte e dois anos de idade e Diego dos Reis França de vinte e nove foram presos pela polícia militar, suspeitos de tráfico de entorpecentes. Esses dois, segundo a polícia, são moradores de Itajaí e foram para a cidade de Blumenau para comercializar entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais acabaram localizando algumas pedras de craque que estavam embaladas dentro de um pacote. Eu vou conversar aqui com o sargento da polícia militar porque foi um levantamento feito por vocês que já tinham a informação de que eles estavam outras vezes em Blumenau também pra entregar a droga ao sargento. Sim, é positivo. A nossa, o P2 que é investigação, já estava de olho neles e ali na na Fortaleza eles foram avistados e daí acionaram nós, nós fardado que chegamos no local e conseguimos fazer a abordagem e pegar a droga dentro do veículo. Até onde vocês apuraram são de Itajaí e só vim pra Blumenau pra comercializar? Sim, são de Itajaí, já vim várias vezes, já tava sendo monitorado e no dia de hoje eh logramos eles de abordar esses dois masculinos que traziam a droga aqui pra Blumenau. E são dois suspeitos já com uma extensa ficha criminal, né, sargento? Ah, sim, foi verificado, tem bastante passagem, furto, eh roubo, assalto e tráfego de drogas também. E como é que eles faziam essa viagem até Blumenau, sempre de carro, enfim, o que que vocês conseguiram apurar nas investigações? Eh hoje, no dia de hoje ele tava de carro, né? Ele tava com Corsa, que é da, segundo eles, que é da, da esposa dele, Corsa Branco, Corsa aí foi, a guarda, a guarda municipal removeu pro pátio, fez as atuações e os dois foram conduzindo aqui pra central de polícia. Muito bem, obrigado, sargento Donizete da Polícia Militar, um trabalho que segundo o sargento foi realizado pelo setor de inteligência do décimo batalhão da PM que tinha informação e já fez um acompanhamento de que esses dois saíam de Itajaí para trazer a droga para a cidade de Blumenau. E aí foi efetuada a abordagem pela manhã e os dois acabaram sendo presos pelos policiais, o Maicon do Nascimento e o Diego dos Reis França, conduzidos à central de polícia, autuados em flagrantes e agora ficam à disposição do Poder Judiciário.